Música Num futuro próximo, a mais longa e drástica crise econômica concentrou grande parte da riqueza global nas mãos de poucas e ambiciosas pessoas. Detentoras de muito dinheiro e poder, elas criaram organizações e se militarizaram para defender os seus interesses. E assim, o mundo que conhecemos hoje foi devastado. Esse é o cenário caótico que você encontra em Warface, um FPS online no qual você se transforma em um soldado. Membro de um grupo armado de resistência, sua missão é lutar contra a ascendência e a dominação do brutal conglomerado Blackwood. Como você deve imaginar, não vai faltar ação e adrenalina nessa empreitada. Para toda vida, há morte. Every bullet has a target. Warface possui duas modalidades de jogo. O modo PvP coloca os jogadores uns contra os outros em partidas de capturar a bandeira, time versus time ou todos contra todos. Já no cooperativo, você forma equipes com outros gamers. Aqui, as missões realizadas desenrolam a história por trás do jogo. Você deve completar alguns objetivos para poder sair vitorioso, enfrentando inimigos controlados por inteligência artificial e que variam conforme a dificuldade de cada fase. Resumindo, Warface oferece diversão para os mais diferentes perfis de jogadores. Independente da modalidade escolhida, você tem quatro classes de combatentes disponíveis. Fuzileiro, Sniper, Engenheiro e Médico. Cada tipo de soldado possui atributos, habilidades e especialidades distintas. Dessa forma, você pode alternar a dinâmica com que participa das partidas e evitar que a jogatina se torne cansativa. Graças a CryEngine 3, motor gráfico de títulos consagrados como Crysis 2, Warface conta com um visual de primeira. Tanto os personagens quanto os elementos que compõem os cenários são bem polidos e com texturas bem trabalhadas para um título online. Mas não é apenas a sua beleza que chama a atenção. Os efeitos de áudio impecáveis, sem qualquer distorção e bem realistas, ajudam a promover uma excelente experiência de jogo. Os comandos de Warface seguem os padrões da maioria dos games do gênero. Se você já jogou algum FPS antes, deve assimilar as ações com rapidez. Você é iniciante nesse segmento? Não tem problema. Basta um pouco de paciência e fazer os tutoriais para aprender todos os comandos. Ainda nesse sentido, é válido destacar também a precisão deste game, tanto nos disparos quanto nos movimentos dos combatentes. O Warface tem suas peculiaridades. Uma delas é a possibilidade de personalizar a sua arma a qualquer momento da partida. Caso você esteja insatisfeito com o desempenho dela, basta pressionar um botão para poder trocar, por exemplo, a sua mira, o bocal ou o suporte de apoio. Outra característica deste título, que deve agradar os jogadores brasileiros, é o fato de ele estar completamente traduzido para o português, incluindo as dublagens. Essa é mais uma forma de você se sentir dentro do jogo. E aí, você está pronto para entrar nessa guerra e provar a sua perícia? E aí, você está pronto para entrar nessa guerra e provar a sua perícia?